Eu sou Carlos Bittencourt, professor dos cursos de publicidade e propaganda, jornalismo, administração e design de moda e queria conversar um pouco com você, que é empreendedor e está pensando em montar um novo negócio. Eu gostaria de falar de um conceito que eu acho fundamental para quem quer começar a pensar nos aspectos da comunicação, de envolvimento com os consumidores. Eu queria falar com você sobre posicionamento. Muita gente pensa que o posicionamento tem a ver com o que eu quero que as pessoas percebam de mim, mas é o contrário. É exatamente o que as pessoas percebem a partir do que eu faço. Ele é um conceito que transforma completamente a percepção das pessoas em relação à sua marca. E como é que a gente trabalha o posicionamento? Trabalhar o posicionamento é muito simples. Primeiro eu preciso encontrar alguma coisa dentro do negócio que eu estou pretendendo abrir que me torne diferente dos demais. Alguma coisa que só eu, que só você possa falar sobre a sua empresa e que as pessoas imediatamente associem a sua marca a esse caminho. Então, o que eu queria que você pensasse é, o que é diferente? Será que é o atendimento? Será que seu atendimento é diferente? Será que o seu produto é diferente? Será que as pessoas percebem essa diferença? Comece a pensar. Dentro dessa perspectiva de saber o que você faz de diferente, seria interessante você olhar para o seu negócio, conversar com as pessoas e começar a pensar. Bom, a minha diferença vai ser exatamente o atendimento. Eu vou oferecer um atendimento diferenciado. Você está fazendo uma promessa. Quando você faz uma promessa, você precisa cumprir. Quando você cumpre essa promessa, as pessoas identificam o seu negócio e passam a reproduzir isso. Ah, eu fui em tal lugar e fui muito bem atendido. Então, você já encontrou um caminho geral para posicionar a sua empresa. Estou falando aqui de atendimento, mas a gente pode conversar tranquilamente sobre uma característica do seu produto. Pode ser sabor, pode ser até um preço, pode ser alguma coisa totalmente diferenciada, um produto novo que está chegando no mercado. Esse tipo de situação é que vai tornar o seu produto diferente dos outros e as pessoas vão perceber. A gente costuma dizer quando fala de posicionamento que não interessa o produto. O que interessa é a percepção. Ou seja, o que as pessoas pensam que você, o seu produto, a sua marca é. Dessa maneira, quando você encontra esse posicionamento, você precisa caminhar um pouquinho mais e encontrar o que a gente chama de conceito que vai ser traduzido em outra coisinha que a gente chama de slogan ou tagline. Tagline é como se fosse uma etiqueta. Sabe quando tem aquela marca e embaixo da marca vem um nomezinho? É isso. Como é que você transmite a ideia do seu posicionamento para a sua marca? Criando esse tagline. Por exemplo, se você quer falar de atendimento, você pode falar, por exemplo, que a sua marca recebe os outros muito bem, que ela tem amor no coração, alguma coisa nesse sentido. Mas não esqueça, você está fazendo uma promessa. Quando você faz uma promessa, ela precisa ser cumprida. Não adianta você prometer e as pessoas não perceberem isso. Então, para que você consiga manter essa promessa e que essa promessa seja verdadeira, o que você precisa fazer? Você precisa, primeiro, capacitar as pessoas de maneira que elas possam atender os seus clientes de uma maneira muito clara, atenciosa, diferenciada. Todos esses processos vão contribuir para que as pessoas, de alguma maneira, possam identificar aquela promessa, aquele posicionamento que você adotou. Muita gente não pensa nisso, acha que é simplesmente chegar, colocar um produto. Não. O produto é só uma pequena parte do negócio. A comunicação, essa tensão com a comunicação é que vai fazer com que o seu produto seja percebido de uma maneira completamente diferente. Obviamente, você deve ter uma série de concorrentes. Você quer ser igual a eles? Você quer ser percebido igual a eles? Eu espero que não. O que a gente pensa é, quando alguém pensar em uma determinada categoria de produto, que seja eu, a minha marca, que esteja em primeiro lugar na cabeça. E essa consciência, na cabeça do consumidor, ela vem muito através do que você constrói. Então, quando você quiser, da próxima vez, fique muito atento ao seu posicionamento. O que é que só você pode falar? Fique ligado. E eu vou dar uma dica. Procure um autor que tem um livrinho chamado Posicionamento, uma batalha pela sua mente. É isso aí. Até uma próxima.